Quem é proprietário de veículo automotor pode terminar o ano com uma boa notícia É que o governo do estado pretende reduzir as taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN O projeto já foi enviado à Assembleia Legislativa O governador achou por bem fazer um levantamento, DETRAN fez esse levantamento E vai reduzir consideravelmente esses valores Seja na questão da expedição de carteira da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação Seja da mudança de propriedade de veículo, seja as outras taxas que são cobradas no DETRAN Então a redução é grande, então é significativa para que realmente a população tenha esse alívio com relação a esse tributo Com a aprovação do projeto, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, por exemplo Passa de R$ 136,80 para R$ 96,00 Já a regravação do chassi passa de R$ 201,60 para R$ 79,02 Os valores têm como parâmetro a unidade fiscal de referência, a UFR Hoje equivalente a R$ 2,40 Como qualquer redução de impostos, taxas e contribuições de qualquer natureza são muito bem-vindas Os cidadãos opinaram sobre a iniciativa do governo do estado Quase todo ano gasta aqui, né? É, todo ano tenho que gastar aqui Hoje mesmo eu estou gastando aí para poder pagar a placa da moto, uma multa que ela pegou Diminui um pouco o peso no bolso, né? É, com certeza, diminui sim O povo é merecedor de taxas mais baixas e de vida melhor Diminui um pouco o peso no bolso